aleluia glória a Deus a paz do Senhor Jesus povo de Deus a paz do Senhor Jesus família como estão vocês tudo bem graças a Deus né estamos aqui de volta mais uma vez para gravarmos mais um louvor para o canal teologia cantada só louvores da arco cristã e desta feita vamos louvar com o hino de número 94 que tem por título na Jerusalém de Deus você que gosta do nosso canal deixe o seu joinha deixe o seu like se inscreva também assim o YouTube vai entender que o canal é valioso e vai mandar para outras nações e esses anos maravilhosos que é uma grande profecia vai estar alcançando outras vidas outras nações quero convidar você a colocar aquele sorrisão lindo no rosto e vem comigo dando glória a Deus e louvando o santo nome do Senhor vamos adorar então vamos Música Quando a luta desta vida trabalhosa se findar, o adeus a este mundo vamos dar para o céu. Então iremos com Jesus nos encontrar na Jerusalém de Deus. Oh, que voz e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, em Jerusalém, sempre ali cantando as anas, pois o rei no trono está na Jerusalém de Deus. O caminho é extenso, mas Jesus vai me guiar, quando pelas provações aqui passar. Pois olhando nele eu sigo, para brevemente estar na Jerusalém de Deus. Oh, que voz e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, em Jerusalém, sempre ali cantando as anas, pois o rei no trono está na Jerusalém de Deus. Ao sairmos deste mundo para adivinar a mansão, pousaremos a perfeita salvação. E Jesus contemplaremos a perfeita salvação. E Jesus contemplaremos a estendermos a mão na Jerusalém de Deus. Oh, que voz e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, em Jerusalém, sempre ali cantando as anas, pois o rei no trono está na Jerusalém de Deus. Quando unidos com os salvos, lá na Pátria do Senhor, contemplarmos a Jesus, o Salvador. Em Jerusalém, em Jerusalém, sempre ali cantando as anas, pois o rei no trono está na Jerusalém de Deus. Sempre nos alegraremos um dia perfeito amor. Na Jerusalém, em Jerusalém, em Jerusalém, sempre ali cantando as anas. Pois o rei no trono está na Jerusalém de Deus. Pois o rei no trono está na Jerusalém de Deus. Sempre ali cantando as anas, pois o rei no trono está na Jerusalém de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos vocês, meus amados. Fiquem todos com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bom out dos amados. Or 11. Glória a Deus. Obrigado.